O ENFN apresenta Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Bom dia, eu sou Paulino Júnior, comigo na técnica hoje Marcelo Henrique Gaudioli Conosco Juliana Dias, estagiária aqui na UEM, aluna do curso de comunicação e multimeios Que faz a transmissão pelo Facebook E nós temos o prazer de receber os professores da UEM Luiz Felipe Viel Moreira, do Departamento de História Antônio Carlos Segato, do Departamento de Direito Público E Edinaldo Aparecido Ribeiro, do Departamento de Ciências Sociais E o tema para debate nesta edição do programa é Situação Político-Social do Brasil na atualidade Luiz Felipe Viel Moreira é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo É professor da Universidade Estadual de Maringá Tem experiência na área de História, com ênfase em História Latino-Americana Atua principalmente pesquisando os temas História da América Confrontos Civilizacionais, Historiografia, Construção do Estado e História do Rio da Prata Antônio Carlos Segato é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo É professor da Universidade Estadual de Maringá Líder do grupo de pesquisa CNPq, intitulado Núcleo de Estudos Constitucionais Professor Zulmar Fachin Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional Atua principalmente nos temas Novos Direitos e Direitos Fundamentais Garantias Constitucionais Efetividade da Jurisdição Controle Concentrado de Constitucionalidade E Direitos Fundamentais Edinaldo Aparecido Ribeiro é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná É professor da Universidade Estadual de Maringá E desenvolve pesquisas nas áreas de comportamento político Principalmente sobre valores, atitudes democráticas e participação política Professor Luiz Felipe, muito obrigado por aceitar o convite para esse debate Bom dia Bom dia Então estamos aqui no programa e vamos ver aí qual é o encaminhamento Professor Segato, da mesma forma, bom dia, obrigado pela presença Bom dia, bom dia também aos ouvintes da UEM-FM É sempre bom participar de um debate dessa natureza Uma vez que, como nós conversamos anteriormente, o Estado Democrático de Direito Precisa de uma chacoalhada, né? Ok Professor Edinaldo, da mesma forma, obrigado pela presença Bom dia Bom dia, Paulinho É sempre um prazer participar do programa Sempre que possível O Brasil ainda tem graves problemas sociais Tais como desemprego, violência, criminalidade, corrupção, educação insuficiente, falta de moradias, dificuldade na promoção e manutenção da saúde Tem problema com discriminação e racismo, elevada desigualdade na distribuição de renda, entre outros grandes desafios a serem superados a partir de decisões políticas em diversos níveis Para debater o tema, situação político-social do Brasil na atualidade Estão conosco os professores da UEM-FM Luiz Felipe Viel Moreira, do Departamento de História Antônio Carlos Segato, do Departamento de Direito Público E Edinaldo Aparecido Ribeiro, do Departamento de Ciências Sociais Nós vamos começar com o professor Luiz Felipe Professor, que resumo o senhor faria da situação político-social do Brasil na atualidade? Bom, antes de mais nada, eu sempre tento pensar pela própria formação e não trabalho com o Brasil, trabalho com a América Latina É a questão da inserção do Brasil num contexto mais amplo E creio que a gente tem que pensar os problemas atuais justamente envolvendo um histórico de problemas de nossa cidadania Essa questão da dívida social, uma eterna dívida social que não é de agora, de remonta a tantos e tantos tempos atrás E que o Estado, de alguma maneira, sempre foi, através das suas políticas, respondendo de uma maneira ou de outra Mas nunca ultrapassando o que é uma dívida social gigantesca Eu acho que essa questão é a questão central e que mostra todo um quadro de instabilidade Que tem que se pensar historicamente a América Latina, inclusive o Brasil, é claro E é nesse contexto que eu sempre penso O convite foi feito e agora me surpreende assim Ah, Brasil, ó, tá bem, mas eu não vou responder Brasil Eu acho que tem pessoas no departamento que têm uma visão de Brasil bem mais lúcida Eu tento sempre pensar Brasil no contexto de América Latina Então, as questões que envolvem os nossos problemas são problemas conjuntos E que trazem o problema de uma cidadania É uma dívida social, um passivo social de dívida gigantesco E aí eu acho que é o centro das questões Que ainda foquemos no lado econômico, político, social Professor Segato, da mesma forma o resumo que o senhor faria dessa situação da atualidade Bom, como o professor disse, não sei pensar Brasil Não só Brasil, mas América Latina Uma vez que os direitos fundamentais são os direitos dos cidadãos E consequentemente aquilo que a gente chamaria de patrimônio Que integra, ou melhor, integra o patrimônio do indivíduo Eu faço minhas palavras do grande jurista Norberto Bóbio A questão não é declarar direitos, a questão é protegê-los E nós estamos vivendo um momento, eu diria, terrível Não quero ser aqui o profeta do apocalipse Mas, como nós já conversamos anteriormente No caso específico da intervenção do Rio de Janeiro Onde um general disse que ali seria um laboratório Essas palavras me deixam com certo temor Uma vez quem viveu a ditadura, quem viveu o período da ditadura Sabe muito bem onde isso pode chegar Um outro detalhe que deve ser acrescentado É que a gente vê também a passividade do povo brasileiro Que não luta pelos seus direitos Como você muito bem mencionou na abertura do programa Nós vivemos aí problemas com saúde, educação Desigualdade social Quer dizer, esse país é um dos países mais desiguais É um país onde a grande Uma pequena parcela, vamos dizer assim Da população detém uma riqueza extraordinária Enquanto a maioria, a maioria da parcela A maioria da população não tem praticamente nada E a gente ouve discursos do tipo O salário mínimo está 900 e poucos reais Poderia reduzir pela metade Que nós aumentaríamos o emprego O que eu estou vendo é praticamente a volta à escravidão E, como eu disse há pouco Isso me deixa um tanto quanto preocupado Está na hora de a gente se conscientizar E o povo brasileiro precisa entender Que ele tem que buscar esses direitos Senão, esses direitos não virão Por simples vontade dos governantes Professor Edinaldo Tempos difíceis Se eu pudesse resumir o atual período Eu diria que é um Vivemos um momento de contradição Recuperando aí os dois últimos anos Nós passamos por um processo de impeachment A gente pode mudar o nome Dependendo do sabor dos ventos Em que uma presidente democráticamente eleita Foi retirada do poder Com algumas justificativas Crime de responsabilidade Um déficit econômico brutal E supostamente corrupção generalizada Nós vimos que após o impeachment Os três componentes permanecem Continua a crise Continua escândalos de corrupção Aparecendo um atrás do outro E a opinião pública também Com os menores índices de aprovação Ao atual governo No entanto, as ruas estão vazias O Congresso não age Em relação a esse governo Tão deficitário O judiciário, timidamente Nessa semana que Tomou uma ação um pouco mais Contundente em relação ao tal presidente E sobretudo as ruas estão caladas O que faz suspeitar claramente Que no contexto do impeachment O que mobilizou de fato A ação tanto nas ruas Quanto no Congresso Foi um forte sentimento De ante alguma coisa Podemos dizer que O ante Um anteprojeto Um projeto que vinha se estabelecendo Ao longo dos três últimos mandatos E sobretudo um antipetismo Bastante forte Então é um período de contradição Todas as mazelas Que supostamente seriam Minimizadas ou extirpadas Com o impeachment Da presidente Dilma Permanece E nós assistimos De maneira espantosa A permanência De um governo extremamente Deficitário Professor Segato Para melhorar essa situação Política e social do Brasil Seria necessário Fundamentalmente o que? Boa pergunta E a resposta Vou dizer francamente Eu não tenho O que eu vejo Seria um investimento Maciço em educação Aliás Uma conversa De 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 botiquim Vamos dizer assim Uma vez conversando Com Com Um espanhol Amigo meu Perguntei Como é que vocês conseguiram Recuperar a Espanha Depois de uma guerra civil Uma situação terrível Uma ditadura Sangrenta Ele falou Investir na educação Eu não vejo outra saída Eu sou assim Como se diz Eu sou fã incondicional De duas pessoas Leonel Brizola E Darcy Ribeiro Eu não vejo outra alternativa No país A não ser A educação Investir na criança A partir do momento Que você investir na criança Evidentemente Nós seremos cidadãos melhores E a consciência política É aquilo que eu sempre disse Critiquei o governo PT O governo Lula Por conta disso Não adiantou Simplesmente você repartir Um pouco Da riqueza Se não há Consciência política Se o povo não Não tem essa consciência política E isso é fundamental Agora Eu faço minhas palavras Do professor Do departamento de história Quando ele falou Em América Latina Eu só vejo também Uma Eu só vislumbro Um horizonte melhor A partir do momento Em que nós Deixarmos De viver fechados Essa América Portuguesa Que é o Brasil E fizer Na verdade A famosa integração Com os demais Países da América Latina Aí sim Nós teremos Uma América Latina Forte E que podemos negociar Ou seja Falar grosso Com o Trump E não deixar ele falar E não falar grosso Com a Bolívia Falar grosso Com a Bolívia E falar fino Com os Estados Unidos Falar grosso Todos nós Falarmos grosso Com os Estados Unidos Professor Edinaldo Quanto a esse aspecto Teria um caminho Para a superação Dessas dificuldades? Acho que um Ajudaria bastante Se as instituições Funcionassem Ajudaria muito Se nós tivéssemos Um executivo Forte Ajudaria muito Se o legislativo De fato Legislasse E em cooperação Com o executivo Nós sentidos políticos Ficamos Ficamos Muito Espantados No contexto Do impeachment Porque nós Acreditávamos No chamado Presidencialismo De coalizão Que nós vimos Que só funcionava A base De distribuição De emendas E de distribuição De recursos No legislativo Então o que O que precisa ser De fato Reorganizado São essas instituições O judiciário Que até pouco tempo Atrás Tinha uma Fantasia De isolamento Como sendo A instituição Melhor avaliada Pela população Nacional Nos últimos 10 anos Tem sofrido Um crescente Descrédito Os indicadores De confiança No judiciário Os indicadores De avaliação E desempenho Desse poder Tem caído também Então ajudaria muito Se as instituições Voltassem a funcionar Ou seja Aquilo que se espera Normativamente Delas De fato Fosse entregue E isso Ajudaria Enormemente Várias outras dimensões Ajudaria No que o professor Segato falou Sobre a consciência política Os indivíduos Estão cada vez Mais distantes Das instituições Porque de fato Não recebem Das instituições Aquilo que esperam O ideal normativo Que eles pintam Não seriam efetivas Na realidade Então ajudaria muito Se isso voltasse A funcionar Se as instituições De fato Gozassem de mais respeito Ainda que criticamente Os cidadãos Olhassem para as instituições Com um certo apreço Não diria orgulho Pelo menos Com um certo apreço Professor Luiz Felipe Com relação a isso Pensando então O Brasil Nessa inserção Com a América Latina E os estudos Que o senhor faz A respeito da América Latina Que ponto seria De partida Para buscar Uma superação Desses problemas Olha A superação Acima de tudo Se dá Quando tu Não tem uma quebra Da democracia E a questão É A quebra da democracia Ocorreu Então assim Nós tivemos um golpe A palavra é Tivemos um golpe Não apenas aqui Como em vários países Da América Latina No qual os processos Democráticos Eles foram interrompidos Não aos moldes Dos anos 60 70 Quando dentro De um ciclo Revolucionário Se teve um ciclo Contra-revolucionário Mas é um outro contexto Os militares Saíram de cena E agora Têm outros personagens Em cena Agora Essa discussão É assim Nunca É assim Em termos absolutos Corrupção E não haver corrupção Isso sempre existe A questão é Dentro da regra Do jogo democrático Como tu vai resolver O problema é Quando tu Quebrou essa regra Esse jogo democrático Os mecanismos Para Atenuar Diminuir Parece Isso Entrou por um viés Que se perdeu Um pouco o controle E se faz Uma discussão Que eu acho Que é um pouco Esquizofrênica Então assim Acima de tudo O princípio é Houve uma quebra Na democracia De uma certa maneira Isso Trouxe E expôs Eu acho assim A perversidade Das elites brasileiras Como das elites De outros países A perversidade De um judiciário Que até então Estava sempre Que nem o professor Falou Bastante eximido E mostrou E a gente sabe Aqui o quanto Essas chagas Do judiciário Eu acho que Por um lado São bons Vieram à tona E isso Bom É ótimo Talvez seja ótimo Porque a sociedade Vai ter que discutir Mas temos o silêncio Das massas Isso que é O grande problema E está vinculado A uma outra Grande questão Que são os meios De comunicação Os meios de comunicação Cumprindo um papel Horroroso Nesse país E que também Está ligado A um problema De domínio De um elite Sobre Um monopólio É isso São situações Que vivemos Ok Agora nós vamos Fazer um intervalo musical Vamos ouvir Gal Costa De Ariba Arroz Aquarela do Brasil 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 Meu Brasil Brasileiro Um mulato Pisioneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil Samba que dá Pampaleio Que faz Gingar O Brasil O meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Deixa cantar de novo O trovador A merda e fora A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Ter essa dona Caminhando Pelos salões Arrastando O seu vestido Rendado Brasil Pra mim Pra mim Brasil Brasil Terra boa E gostosa Da morena Acestrosa Que olhar indiferente O Brasil Samba que dá Pampaleio Que faz Gingar O Brasil Do meu amor Terra de nosso Senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Oh Esse coqueiro Que dá Corpo Onde eu Amarro a minha Rede Nas noites Nas noites Claras de voar Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Ah Abre as fontes Dolorantes Onde eu Amarro a minha Sede E onde a lua Vem brincar Ah Ah Esse Brasil Lindo e trinqueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba E pandeiro Brasil Pra mim Brasil 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 Pra mim Brasil 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 Você está ouvindo Ponto e Contraponto O debate de ideias Gerando reflexão Crítica E cidadania Eu sou Paulino Júnior Na técnica Marcelo Henrique Gaudioli Na transmissão Pelo Facebook Juliana Dias Estagiária Aluna do curso De comunicação E multimeios Da UEM O tema em debate Nesta edição Do programa É situação Político-social Do Brasil Na atualidade Estão conosco Os professores Luiz Felipe Viel Moreira Do Departamento De História Antônio Carlos Segato Do Departamento De Direito Público E Edinaldo Aparecido Ribeiro Do Departamento De Ciências Sociais Todos Aqui da UEM Professor Edinaldo Qual a sua análise Quanto às instituições Responsáveis Pelo funcionamento Orgânico do Estado E a manutenção Das garantias Constitucionais No país É como eu havia Dito anteriormente Paulino Nas instituições De fato Não é de hoje Obviamente Mas estão atingindo Um nível De déficit Bastante elevado O presidente Temer Alcançou Record absoluto Nunca na história Desse continente Que está do mundo Tivemos uma taxa De provação tão baixa De algum mandatário Do Poder Executivo O Legislativo Também tem sofrido Avaliações Decrescentes Ao longo de todo o tempo E a surpresa Como eu disse No bloco anterior É que o Judiciário Também tem acompanhado Lamentavelmente Essas taxas De baixo desempenho Recentemente Eu dei uma entrevista Ao portal UOL Política Em que eu mostrei Alguns indicadores No curso de 10 anos O Judiciário sai De em torno de 20 25% de aprovação E cai para menos De 10% Na última sondagem Que foi em abril Do ano passado Isso é lamentável E em boa parte Essa situação É consequência De uma percepção De que O Poder Judiciário Não cumpre aquilo Que deveria cumprir Sobretudo A garantia Constitucional Da igualdade No julgamento Sobretudo Em termos De acesso Ao julgamento justo E eu não estou Me referindo Especificamente Às suas omissões Dos casos Mais graves De afronta Por exemplo A eleição democrática Da última presidente Eleita Estou me referindo Ao miúdo mesmo A dificuldade Do cidadão comum A ter acesso A essa justiça Que é onerosa Que é lenta Que Não é cega Como deveria ser Então De fato As instituições Como cientista político Eu tenho que reconhecer Que as nossas instituições Estão muito Mas muitíssimo Deficitárias Professor Professor Luiz Felipe É isso A questão A gente pensa Nas instituições Não sei se Vocês acompanham Os ouvintes Na Bolívia Porque o poder judiciário Que está Digamos assim Está no centro Sempre foi um poder Que não sempre Esteve a mais De qualquer tipo De discussão E ele se colocou Também Na berlinda Ninguém elege Ninguém Para o judiciário E no fundo Hoje Começa a aparecer Estudos Mostram Uma casta Essa questão Assim Os privilégios Os privilégios Partem de Sitores Situações Não de igualdade Tu entra Como estagiário Tu é Tem um É quase como Se uma questão Hereditária Internamente Então assim Tu tem um judiciário Que não é nem um pouco Democrático Ela não é a expressão De nada De uma democracia E essas questões Por exemplo Na Bolívia Agora Começou a ter Foi implementado A eleições Para algumas instâncias Do judiciário Porque ninguém Elege um juiz Então nós temos Aí uma situação Que Pensando no Brasil Em que o judiciário Entrou No foco Pela sua participação Em todo esse processo Que mostra O quanto É um poder No qual Quase tem uma representação Feudal De algum de seus membros Pai Põe-filho Vejam a ação De ministros Que nem o Fux Quer dizer Aí também Eu não quero entrar Muito numa discussão Porque é Aquelas informações Que tu sabe Como senso comum Em termos de justiça Mas independente disso O judiciário O judiciário Mostrou A sua composição De que Uma natureza Compõe-se De um setor De uma elite De uma casta E ela se tornou Uma casta Isso que é importante A percepção Que o judiciário No Brasil É uma casta E como uma casta Tem interesses Muito específicos E que representam Em grande medida O interesse Dessas nossas elites Extremamente perversas Professor Segato É Como dizia Rui Baibosa Na oração Dos moços O O bom ladrão Se salvou O juiz Covarde Não E a gente Tem presenciado No Supremo Tribunal Federal Eu não diria Em primeira instância Que nós temos Bons juízes Ainda Há juízes em Berlim Então há juízes Também No Brasil Mas em relação Ao Supremo Tribunal Federal Eu fico extremamente Estou extremamente decepcionado Ainda mais o professor Agora disse Com a pesquisa Que fizeram O ano passado Você disse O ano passado 10% De 25% De aprovação Caiu para 10% E agora Se nós fizermos Uma outra avaliação Como é que será avaliado Esse poder judiciário Então eu vejo O Supremo Tribunal Federal A história do Supremo Tribunal Federal Também é uma história Muito triste Só para citar Alguns casos E o professor também Aventou a respeito Das castas Nós temos A proclamação Da república A Suprema Corte Brasileira É mantida Com os mesmos Com os mesmos Nomes E mesmos membros A partir da república E aí nós temos Agora Recentemente Recentemente 27 anos A constituição de 88 88 por 30 anos A constituição de 88 Mantém o Supremo Tribunal Federal E mantém os mesmos nomes Indicados pela ditadura Quer dizer Nós não fazemos aquilo Não usamos aquela expressão Vamos passar a limpo Então Esse Supremo Tribunal Federal Deixa a desejar Não só esse De certa forma Ao longo da história Sempre deixou a desejar Compactuou com o golpe de 64 Com o golpe de 61 Mandou a Olga Benário Quer dizer Não conheceu O habeas corpus Da Olga Benário E agora Também recentemente No processo de impeachment Não reconheceu o golpe Que todos nós sabemos Que foi golpe Professor Luiz Felipe No âmbito então Do Brasil E também Aí pensando A área que o senhor pesquisa Que é mais ampla Da América Latina No caso brasileiro O governo já promoveu Reformas nas áreas Da educação Do trabalho Continua empenhado Para reformar A Previdência Mas Duas reformas Que são ditas Muito importantes Que é a reforma tributária E a reforma política Pouco se fala Nesse Brasil O que o senhor Pensa a respeito? É, olha Esse Tu tá Fez um encaminhamento De um conjunto De reformas Que foram feitas Pós-golpe Eu acho assim Que é uma questão Que A retomada A democracia Vai ter que se questionar Isso Foi feito Foram Perdão Foram feitas Reformas De um governo Para mim Golpista Então Eu sei que é meio É pesado Mas assim Não me representa 54 milhões De votos Foram calados Isso talvez Vai ter que ser questionado Em algum momento Vai ser questionado Então assim Tu colocou Como uma coisa Dada A coisa sim Foi dada Dentro de um contexto De um golpe Então isso é questionável Até mesmo A sociedade Dependendo da sua dinâmica Quando dá a retomada Da democracia Essa questão Vai ter que ser retomada Também Foram reformas Impostas Para o mercado Todo um pensamento Que se impõe Com esses membros E isso Vai ter que ser repensado Então Eu não parto O dado é esse O dado é esse Mas esse dado mesmo É questionável Para mim é questionável Dentro de uma ordem Democrática Isso é questionável Porque eu considero Que nós não estamos Vivendo Um estado de direito Dentro de uma ordem Democrática Então Isso É passível Eu Quando dá a retomada Para o meu entender De uma democracia plena De todos esses atos Então Eu sei que É uma opinião Meia polêmica Mas é o que eu penso Porque eu penso No contexto No qual eu acredito Que realmente Tivemos um golpe Professor Segato E a gente busca O salvador da pátria Sempre buscando O salvador da pátria Esse vai ser Agora é fulano Porque esse vai armar o povo Vai dar uma arma Para cada um Quer dizer Soluções simples Listas Para problemas Extremamente complexos Quer dizer Então Como disse o professor Nós precisamos Retomar essa democracia Respeitar a vontade Do povo Respeitar a vontade Do povo Mário Corazes Dizia uma coisa interessante O povo dá a resposta certa No momento exato O povo é sábio Essa é a realidade Então Nós precisamos retomar E as instituições Essa história De que as instituições Estão funcionando Eu não suporto mais Ouvir isso aí Porque não estão funcionando Essa é a pura realidade Como disse o professor Há pouco O congresso não legisla Legisla para os seus interesses O judiciário simplesmente Não obedece o princípio da igualdade Da isonomia E o poder executivo Não está preocupado com o povo Está preocupado com o mercado Essa figura Essa figura fictícia aí Mas que influencia a nossa vida Todos os dias Há uma preocupação De trabalhar De governar Para os rentistas É por isso que eu digo Que o Brasil Infelizmente Nós temos que combater A cleptocracia Que é essa cartocracia Onde o privado Se apropria do público E benefício do privado Como diziam Uns professores No passado O capitalismo brasileiro Ele é sui generis Na medida em que Ele capitaliza os lucros E socializa os prejuízos Quer dizer Quem paga a conta É sempre o pobre É o pobre Que está pagando a conta Então é um momento Então que o povo Tem que acordar Para essa realidade Professor Ednaldo Bom, de fato Eu concordo com os colegas Não é um momento Adequado Para se falar Em reformas Tão profundas Como essas três Que você mencionou Felizmente A da Previdência Foi definitivamente Sepultada Esse ano O próximo Presidente eleito Pode encaminhar Como jogar necessário Mas aí nós já estaríamos Em um outro registro Nós estaríamos Em um registro Novamente Na normalidade democrática Estabelecida Porque nós teremos eleições Em outubro E aí De fato Nesse momento Não é o adequado Aliás Nós vivemos no Brasil Já há muito tempo Um reformismo Só uma perguntinha Será que teremos eleições Em outubro? Bom O que ela Que haverá Haverá Espero que sim Eu torço para que isso aconteça Evidentemente O contexto E como ela será É difícil prever Até porque Tirando o Maia Que ontem Oficializou de fato Os outros São muito incertos Nem o Bolsonaro De fato Se colocou O Bolsonaro Cria Cria A própria Estrutura do PT Que me perdoe Mas O PT É que criou Essa figura De Bolsonaro Mas como eu ia dizendo Nós vivemos Um reformismo Já há algum tempo Meio que Para preencher Agendas deficitárias Se lança O recurso Das reformas Mesmo a reforma política É bastante questionável Se de fato Nós necessitamos De uma Algumas pessoas Falam Veja o número De partidos Mas esse número Excessivo De partidos É reflexo De uma sociedade Extremamente Diversificada Desigual E também Diversificada Há um debate Reduzindo o número De partidos Os cidadãos Pelo menos Chegariam mais próximos Desses partidos Já que seria mais fácil Escolher Entre poucas legendas Mas não há evidências De que isso vai acontecer O sistema eleitoral Basicamente Que nós temos aqui Já há alguns anos Ele funciona Ele estabelece Uma estrutura De representação Mais ou menos adequada O problema É que Quando os legisladores Assumem suas cadeiras Eles São construídos Distrangidos Por uma relação Bastante Perniciosa Com o executivo Que torna As suas agendas Inexecuíveis O problema É que nós temos Uma péssima qualidade Dos candidatos Não é mudando O sistema De votação Que isso vai ser resolvido A reforma previdenciária Eu não tenho nem palavras Para dizer O quanto O modelo Proposto por Temer Era Um retrocesso Gigantesco Para toda A história Nacional A tributária Como não é minha área Eu tento Tendo a não Me posicionar Mas que há Uma desigualdade Extrema Que é Acentuada Pelo sistema Tributário Nacional Especificamente Quando nós estamos Falando do cidadão Médio Agora nós vamos fazer Mais um intervalo musical Nós vamos ouvir Wilson Simonal De Jorge Em Benjor País Tropical Em homenagem A graça A beleza O charme E o veneno Da mulher brasileira Moro Num país tropical Abençoado Abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um busco e um violão São Flamengo Tem uma negra Chamada Teresa Moro Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Tem um busco e um violão São Flamengo Tem uma negra Chamada Teresa Sam, baby Sam, baby Posso não ser um bem-líder Pois é Mas lá em casa Todos meus amigos Meus camaradinhas Me respeitam Pois é Essa é a razão Da simpatia Do poder Do algo mais E da alegria Por esse eu digo É que moro Num país tropical Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito por natureza Abençoado por Deus Abençoado por Deus Abençoado por Deus Moro Abençoado por Deus 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 Eu sou Flamengo Ponto e Contraponto O debate de ideias gerando reflexão crítica e cidadania Eu sou Paulino Júnior, na técnica Marcelo Henrique Gaudioli Na transmissão pelo Facebook, Juliana Dias, aluna do curso de comunicação e multimeios da UEM O tema para debate nesta edição do programa É a situação político-social do Brasil na atualidade Estão conosco os professores da UEM Luiz Felipe Vial Moreira, do Departamento de História Antônio Carlos Segato, do Departamento de Direito Público E Edinaldo Aparecido Ribeiro, do Departamento de Ciências Sociais Professor Segato, vou retomar com o senhor Nos últimos anos, aumentaram as intervenções federais nos estados Por problemas, principalmente na área da segurança pública A recente intervenção militar no Rio de Janeiro Nas palavras do interventor federal, General Braga Neto É um laboratório para o Brasil Na opinião do senhor, o que isso significa? Nós temos um probleminha aí, eu diria um problemão Essa história de laboratório nos leva a pensar que poderia haver uma intervenção Uma intervenção nos demais estados E consequentemente Poderia haver também, ocorrer também A suspensão até dos direitos fundamentais Via estado de sítio, ou estado de defesa, ou coisa do gênero O que eu vejo em relação às forças armadas é o seguinte Para que servem as forças armadas? Para garantir a paz E consequentemente Para garantir também a nossa segurança Em relação ao inimigo externo Eles não têm Eu não sou da área de segurança Mas todos nós sabemos que os militares Eles não têm know-how Eles não têm conhecimento De questões ligadas à segurança pública Isso tem que ser deixado Para as pessoas especializadas No caso, a polícia A polícia militar e a polícia civil No Rio de Janeiro nós temos aí Uma incoerência Uma contradição Os números não mentem São mais de 8.500 Membros da polícia militar Que estão servindo nos quartéis Serviço burocrático Segurança de juízes, promotores Membros do tribunal de contas, etc Então é necessário fazer uma Uma reestruturação Toda uma questão de logística Agora, essa foi, na verdade Me perdoem aqueles que não concordam comigo Foi, na verdade Aquilo que a gente chama de factóide Professores Factóide Justamente para desviar a atenção do povo Porque a reforma previdenciária Não iria passar Nós sabemos disso Não passaria Então, como não vai passar Vamos jogar Vamos promover a intervenção A intervenção Quer dizer, essa pseudo intervenção Porque teve intervenção Que, de acordo com a Constituição A intervenção Ela envolve Todas as áreas Não apenas Então, somente segurança Quer dizer, criar essa figura De intervenção Da segurança Intervenção Do Estado Na segurança pública Não vai Não vejo Não vai resolver Como, de fato, até agora Não resolveu Não vai diminuir a criminalidade Enquanto Como nós dissemos Enquanto não se investia em educação Enquanto não se investia em saúde Isso Nós não veremos Números melhores no Brasil Uma professora Recentemente Criticou Essa intervenção Dizendo que Onde ela mora Mora Numa Numa comunidade Nessa comunidade Tinha mais Mais soldados Por metro quadrado Do que professores Do que médicos Então, vejam Que os valores no Brasil Estão totalmente invertidos Professor Ednardo É como o professor Segato Acabou de dizer Foi uma estratégia Sob o ponto de vista político Bastante exitosa Do governo Temer Se você Observar os últimos indicadores De violência no Rio de Janeiro Você vai perceber Que houve redução De indicadores importantes Como de homicídio Você não tem De fato Um lastro Apesar da imprensa Ter boa Ser responsável Por esse Tornar o monstro Maior do que ele é Você tem Na verdade Alguns pontos A redução A melhoria De alguns indicadores De segurança pública No estado do Rio de Janeiro O problema É que Era uma saída Excelente Principalmente Para dar um enterro Mais honroso Para a reforma Da previdência Que não seria aprovado De qualquer maneira Então você Pois é Mas não é à toa Que a intervenção É pensada justamente Porque inviabilizaria Reformas No legislativo Então eu acho Que é uma excelente estratégia Tanto em termos De uma agenda positiva Que não vinha Não existia outro ponto No horizonte Para substituir Uma cobertura Extremamente negativa Da ação Do executivo Então Ainda que seja Uma ação questionável Pelo menos É uma ação E dar solução Para um problema Que eles não tinham mais Como resolver Que é A queda A cada dia A cada semana A banca O apoio do governo No legislativo Caia Para a reforma E é preciso fazer Alguma coisa Para colocar Para preencher a agenda E aí Lamentavelmente O Rio de Janeiro É usado Como laboratório Novamente Mas isso Se por um lado Desvia Ou coloca Uma agenda positiva Para o executivo Também o coloca Em cada problema Na primeira semana De intervenção Nós temos aquele absurdo Dos mandatos De busca e apreensão Coletivos Que é Ou seja Novamente O governo tenta Estabelecer uma agenda Positiva É sempre Na casa do pobre É Na zona sul Não vão meter o pé Na porta É realmente Um governo lamentável Lamentável Que quando Tenta colocar uma agenda Positiva Ainda assim Só abre mais E mais flancos Professor Luiz Felipe O significado Desse laboratório Para o Brasil Sob o ponto de vista Da história Inclusive Pensando também América Latina É Aí entra Num campo De análise Que assim É bem Não é É apenas É história É história Do tempo Presente Assim E muito De uma perspectiva Minha Como historiador É complicado Me meter Porque eu acabo Entrando nas falas Do senso comum Mas eu quero comentar E lembrar Comentar aqui Com vocês Que Esses governos Pró-mercado Mesmo governos Democráticos Como a Argentina Que deram uma guinada E tentaram Também Através da justiça Criminalizar Governos anteriores Que estavam envolvidos Numa política De mais distribuição De rendas Como no caso O governo Macri Na Argentina Ele está agindo Em relação As forças de segurança Da mesma maneira Que o Temer Aqui no Brasil O governo brasileiro Quer dizer Buscar um inimigo interno Então No caso Na Argentina A gendarmeria Que sempre teve Uma atuação É uma estrutura De segurança Diferente Mas é um órgão Que Parecido A nossa polícia federal Que sempre Atua nas fronteiras Ela passou a ser Atuar internamente E um inimigo interno Foram os Maputes Então Há uma repressão Inaceitável Até então Na sociedade argentina Contra Povos nativos Aqui no Brasil As forças armadas Sendo colocadas Contra o povo brasileiro Um inimigo interno Então assim O papel das forças armadas É contra O pobre Contra o próprio Povo brasileiro Essa não é A função Das forças armadas Quer dizer Se fala do general Mas existe Toda uma questão Interna Das forças armadas Que Quem é E conhece Bem o tema Sabe que as coisas Não são tão simples Assim Claro que temos Um intervento federal Um general Mas isso não é tão Um consenso E por que Bom Paulino Depende de que aspecto Nós estamos analisando De fato A ruptura institucional Que ocorreu Durante Basicamente por conta Do impeachment Sem a evidência De um crime De responsabilidade Mas um impeachment Pelo conjunto Da obra Caracterizaria Uma ruptura Democrática De vista institucional Mas na minha Atuação Como pesquisador O que mais me preocupa Não é essa dimensão O que mais me preocupa É a dimensão Da adesão A democracia Entre o cidadão médio Entre nós Entre o brasileiro A cidadania E isso tem sido Eu tenho me preocupado Bastante com isso Nós vimos Num crescente Desde o começo Da década de 90 Da melhoria Desses indicadores O número de pessoas No Brasil Que acreditavam Que a democracia Era a melhor forma De governo Só subiu Na década de 90 E no começo Dos 2000 A partir dos 2000 Nós vimos um decréscimo Disso acontecendo E nós chegamos Num patamar Bastante Preocupante Na pesquisa De 2017 O número de pessoas Que começam A pensar Que talvez Uma forma Uma outra forma Ainda que não clara Ainda que eles não tenham Uma percepção exata Do que seria Pode ter rendimentos Superiores A democracia Começa A aumentar Isso Imediatamente Leva A quebra E a substituição Da democracia Por outra forma De governo Não Porque há Como nós discutimos Aqui em off Há uma conjuntura Internacional Pro democracia É muito bem Consolidada Mas abre o cidadão A propostas Aventureiras A propostas Alternativas Perigosas Para as quais Esse cidadão Estava fechado Há pouco tempo Atrás Novamente Por que Isso acontece Por que Os indicadores De adesão A democracia Têm caído Novamente Porque os cidadãos Têm percebido Cada vez mais Que as instituições Não têm funcionado Como elas deveriam O ideal normativo Das instituições Não tem se cumprido Isso gera descrédito Isso gera desconfiança Isso gera Abertura A essas propostas Alternativas E isso Me preocupa Até mais Do que Eventuais Rupturas Institucionais Professor Luiz Felipe É Eu Assim Eu não tenho Uma opinião Explícita Sobre isso A questão é Assim Todas as discussões Elas Têm que ser dadas Dentro da democracia A questão Que Percebo Em termos De uma Uma Análise Mais ampla Não quero ficar Nas questões Do Brasil Hoje Apenas É que Avanços Sociais Significativos Na América Latina Elas Começaram a ter Um retrocesso Um retrocesso Que Quando a gente pega Em América Latina Que depois Que passou Do ciclo Das Ditaduras Retomou a democracia Num contexto Econômico Perverso Dos anos 80 Com a dívida Externa Enorme Essa reconstrução Desse Estado Democrático E com governos Mais populares Que levaram Um processo De distribuição De rendas Eles Sofreram Golpes Começa com Honduras Em 2009 A política De tentar fazer Um processo De reforma agrária Levou também Um golpe Do judiciário Sobre o presidente Zelaya Então nós Temos uma situação Que é Acima de tudo Uma situação Em que As democracias Foram colocadas Em xeque Eu acho Que a questão Principal É assim As respostas Que são sendo Buscadas Fora do campo Da democracia E isso aí São as realidades De cada país Que faz com que Bom O jogo Das suas elites No caso Tomem dimensões Muito particulares Então Cada país Tem as suas Questões internas Em que Se responde É uma situação De vermos Como é Que é Digamos assim Um sistema De dominação Político Sistema De dominação Social Sistema De distribuição De renda Mas As soluções Buscadas Foras Do jogo Democrático É que estão Levando A esses impasses Sociais Que estamos Vivendo Professor Segato A área Do senhor Professor De direito Constitucional Estado Democrático De direito O Estado De direito Democrático O que faz Professor Dalmo Dalari Ele define Muito bem O Estado Democrático De direito O Estado Democrático Onde o governo Pertence ao povo Emana do povo É o poder Emana do povo E se emana Do povo Não emana De nenhuma divindade E sim do povo De direito Porque subordinado A lei Ou seja Não só O cidadão Obrigatoriamente Deve obedecer A lei Mas também O próprio Estado As próprias instituições O que a gente tem visto Ultimamente Que as nossas instituições Que estão funcionando Entre aspas Não tem cumprido Na verdade Com essa Não tem obedecido O direito Na sua plenitude E o professor Nosso querido Professor de História Disse muito bem Que a gente tem Presenciado Na América Latina Ao que parece As elites Elas não aceitam A vontade Das urnas Isso aconteceu Várias vezes Principalmente No Brasil E nos outros países Da América Latina Argentina Bolívia E etc Chile Principalmente Esquecemos de falar Do Chile De Salvador Allende Onde as elites Simplesmente Não aceitaram O resultado Das urnas E trabalharam De uma forma Que o Estado Tinha que O Chile Quase chegou Aliás Colocaram o Chile Numa ditadura Uma das mais sangrentas Na história Da humanidade E eu tenho A democracia Impressionante Como dizia Winston Churchill O pior dos regimes Quer dizer Tirando os outros Com exceção dos outros E Como eu falei No bloco anterior Em relação aos Salvadores da pátria Eu vejo assim E o professor de história Pode me corrigir Eu vejo A Europa Nos anos 30 A Europa Nos anos 30 Onde o Fascismo O fascismo De Adolfo Hitler E de Benito Mussolini Avançou Por toda a Europa Enquanto que As duas democracias A França E a Inglaterra Simplesmente Ficaram Não é que sucumbiram Mas simplesmente Não se manifestaram E esse é o grande problema Da democracia A democracia não tem armas Para lutar A democracia É a vontade do povo E Eu vejo que Há salvação sim Nem tudo está perdido Há salvação Vejo que o povo Vai ser chamado novamente Para se manifestar Agora a partir de outubro E espero que as instituições Respeitem a vontade do povo É só isso que eu quero Respeitem a vontade das urnas E aí nós teremos Na verdade Um estado democrático De direito Nós estamos chegando Ao final do programa Vamos passando Para as considerações finais Começando com o professor Edinaldo Professor Mais uma vez Obrigado Pela presença aqui Considerações finais Eu que agradeço A oportunidade De estar na presença De colegas Aqui da universidade Debatendo temas Tão relevantes Assim no calor da hora É sempre difícil Posicionar a respeito De acontecimentos Que nós estamos presenciando Sem o distanciamento Necessário Nós podemos dizer Algo um pouco mais substancial Do que alguns anos Fica só a esperança Fica só a esperança De que isso tenha sido Um período Vergonhoso Lamentável Que vai terminar Agora Com a Retomada Da normalidade E as eleições Do final desse ano Fica a esperança De que Tempos melhores Virão Porque pior do que está Está bem difícil de ficar Professor Segato Também obrigado Mais uma vez Pela presença aqui Considerações finais Eu agradeço Eu agradeço Profundamente Estarei à disposição Porque eu amo Essa instituição De paixão E a minha segunda família Universidade Estadual De Maringá E deixa eu Posso fazer uma propaganda Aqui É o seguinte O nosso núcleo De estudos Constitucionais Ele Nós temos um projeto De extensão Será aplicado A partir desse ano Chama-se Direitos Fundamentais Para o povo Nós pensamos Em direitos fundamentais Os direitos A constituição Vai à escola Mas nós vamos À escola Evidentemente Mas a escola As portas Estarão abertas Não só Para os jovens Para os jovens Estudantes Mas também Para os familiares Para aqueles que quiserem Participar desse projeto Onde nós vamos Debater os direitos fundamentais Vamos debater A omissão estatal Em relação A efetivação A efetivação Desses direitos Trabalhar com painéis Trabalhar com Debater com Os participantes Enfim E começaremos Com esse trabalho Já a partir No começo Do mês de abril E o resto Muito obrigado Foi um prazer Estar aqui Na presença Desses Desses ilustres Companheiros De trabalho E até uma próxima Professor Luiz Felipe Também obrigado Mais uma vez Pela presença Considerações finais Bom Obrigado A nossos colegas Pela oportunidade E ao convite Também E eu acho Que em algum momento Nós vamos Ultrapassar Essa situação Nefasta Que estamos vivendo E eu acho Que a sociedade Brasileira Vai se defrontar Com duas situações Que para mim Que são cruciais Quando pensarmos O que nos aconteceu E o futuro A democracia Do judiciário A democratização Do judiciário E acabar Com os monopólios Dos meios de comunicação São Cumprindo papéis Que a história Vai colocar Claramente Como infame Esse é o nome Infame E isso Vai ter que Aparecer E vai ter que ser Debatido Pela sociedade brasileira Isso tem certeza Se queremos Uma sociedade Que caminhe Para uma democracia Que caminhe Para uma justiça Social Uma melhor distribuição De renda Porque somos Um país Com os piores Indicadores Depois de décadas Que nós Melhoramos Retrocedemos De uma maneira Espantosa Você mesmo Mostrou aí Os dados Coliso De distribuição E o retrocesso Na pobreza No Brasil Quando passarmos Essa infâmia Que vivemos Essas questões Vão ter que ser Encaradas Pela sociedade brasileira A democracia No judiciário E quebra Quebra do monopólio Dos meios De comunicação Muito obrigado A vocês Mais uma vez Mais uma vez Nossos agradecimentos Aos convidados Debatedores A nossa equipe De apoio Especialmente A você Que nos ouve E que nos vê Pelo facebook Trabalhando comigo Aqui na técnica Marcelo Henrique O Gaudioli E na transmissão Pelo facebook Juliana Dias Do curso de comunicação E multimeios Mais uma vez Muito obrigado Pela audiência Até a próxima edição A UEM FM Apresentou Ponto E contraponto O debate De ideias Gerando reflexão Crítica E cidadania Ponto